O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Brás, se envolveu numa briga com um torcedor rubro-negro dentro de um shopping no Rio de Janeiro. O dirigente precisou sair do local escoltado por seguranças. A repórter Michele Maia traz agora todos os detalhes ao vivo e direto da capital fluminense. O que aconteceu, hein, Michele? Que vergonha. Um bom dia pra você. Pois é, César, um bom dia pra você e pra todos. A confusão aconteceu em um shopping na Barra da Tijuca. O vice-presidente de futebol do Flamengo e vereador pelo Rio de Janeiro, Marcos Brás, estava com a filha de 14 anos em uma loja quando foi hostilizado e ameaçado na entrada do estabelecimento por torcedores rubro-negros. De acordo com testemunhas, alguns minutos depois, Marcos Brás e um amigo saíram da loja e começaram, então, a agredir o torcedor na entrada do estabelecimento. Em seguida, o dirigente se refugiou na loja, aguardando, então, a chegada da polícia militar. Logistas e clientes acompanharam a escolta do dirigente pelos corredores do shopping. O clima ficou muito tenso no local. O caso foi registrado na delegacia da Barra da Tijuca. O torcedor e o dirigente do Flamengo já prestaram depoimento. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Michelle. É uma situação bastante complicada. O clima não está nada bom para os rubro-negros, mas também a gente precisa saber que esse torcedor não está no estádio de futebol onde paga o ingresso e tem ali, sim, dentro do estádio, direito de vaiar, de aplaudir, de xingar, de fazer o que ele quiser. Agora, dentro de uma situação em que há todo um convívio de uma sociedade, é uma situação muito complicada. Nada justifica, mas é difícil você estar com a filha sua, adolescente, ser xingado, insultado o tempo todo. Então, você precisa ter muito equilíbrio e é uma situação que passou do controle. Realmente, a gente espera que tudo seja esclarecido. Obrigado pelas informações. E, Michelle, um ótimo dia para você, acariocas e fluminenses.